Música Olá, está começando mais um TV Werdesportes e hoje contamos com a presença dos nossos convidados Leonardo e Aninho, tudo bem? Bom, vamos começar falando do clássico de ontem pelo Campeonato Carioca Vasco e Flamengo se inventaram com um empate Um jogo bem tenso, né? Sim, foi uma partida bastante pegada Um início em que os jogadores estavam disputando a bola com bastante força No primeiro tempo foi um amplo domínio do Vasco Teve a oportunidade de abrir o placar logo no começo com o Rodrigo, um belo gol de cabeça Numa rália do goleiro do Flamengo Felipe E poderia ter ampliado o placar o Vasco Não conseguiu, o Flamengo tentou equilibrar a partida Já no finalzinho, a partir dos 40 do primeiro tempo, o Flamengo conseguiu o equilíbrio da partida E a partida acabou o primeiro tempo Voltou o segundo tempo Logo no início, aos 30 segundos O juiz perdeu o total controle da partida Porque o Everton Costa fez uma falta Já tinha o amarelo, merecia ser expulso O juiz não deu o amarelo O jogo começou a ser mais pegado Mais faltas fortes Mais na frente, o Everton Costa colocou a mão na bola intencionalmente O juiz novamente não deu o amarelo Ele não foi expulso E nisso o jogo foi cada vez ficando mais pegado Uma falta que ele não deveria receber o amarelo O Everton Costa tomou o segundo amarelo Foi expulso O Jaime inteligente Chamou logo o Everton Trouxe do banco de reservas Colocou o Everton no jogo O Flamengo passou a ter total domínio da partida Logo na primeira jogada do Everton Ele tem um lançamento Domina a bola pela esquerda, na lateral Foi até o final, mas foi infeliz Não conseguiu lançar a bola certa para o Paulinho E já logo depois dessa jogada O Flamengo empatou a partida Num belo chute de fora da área do Paulinho Acertou a bola no ângulo Um chute de rara felicidade E a partir daí o Vasco teve que recuar Um jogador a menos O Flamengo tem a vantagem de jogar pelos dois empates na decisão Começou a administrar a partida Jogou para frente O Vasco foi recuando Mas o resultado acabou ficando no empate de um a um É, tiveram lances bem polêmicos, né Por exemplo, faltas bastante grosseiras O Samir teve até a camisa tirada no lance, né Sim, foi uma falta dentro da área Num lançamento que o Gabriel bateu a falta para dentro da área E o Samir teve a sua camisa tirada pelo lateral do Vasco, o Marlon E a boa juiz diz que a bola não estabilhou Só deu um cartão amarelo para o lateral E voltou a falta Inclusive foi um jogo com muitas reclamações, né Sobre a arbitragem E várias polêmicas a respeito de faltas É, inclusive no primeiro gol Há gente ainda dizendo que o goleiro teria sido atrapalhado O Felipe na verdade não teria falhado, né Sim, dizem que o Everton Costa atrapalhou o Felipe na hora da cobra Na hora da saída ele acabou se enrolando E deu a chance para o Vasco começar a vir numa vontade Bom, agora falando um pouco de libertadores O Flamengo vai enfrentar o Leão E o Botafogo vai enfrentar o São Lourenço Lembrando que o Flamengo precisa vencer Para poder se classificar E o Botafogo apenas empatar Quais as expectativas? Olha, o Flamengo tem uma partida decisiva em casa A torcida já comprou mais de 45 mil ingressos Então a expectativa é de um Maracana lotado Mais uma festa bonita da torcida rubro-negra É uma expectativa de 60 mil torcedores E o Flamengo joga pela vitória Não joga por outro resultado Não adianta um empate Nem a derrota O Flamengo não se classifica Para passar as oitavas de final da competição O Flamengo precisa de uma vitória E eu acho que o time vai fazer de tudo por isso Para essa vitória Até mesmo jogando em casa Acho que fica mais fácil A torcida ali apoiando E será que o Botafogo Mesmo precisando só de empate Eles ficam tranquilos? Acho que não, né? É, o Botafogo tem uma partida Complicada O Botafogo vai jogar na Argentina Contra o São Lourenço Fora de casa O Botafogo Não depende só do empate Porque o Botafogo se empatar Depende de outros resultados Então o Botafogo também joga por uma vitória É, só acrescentando que O Flamengo vai jogar em casa Vai ter o apoio da torcida Mas o Jaime vai precisar De algumas mágicas Para montar esse time O Flamengo tem dois desfalques certíssimos Que são o Cáceres e o Hernani Com lesão no ombro e nas costas É, o Léo Moura André Santos, João Paulo e o Léo São os quatro laterais do time Os quatro laterais estão machucados Então a gente tem que ver Qual é a mágica que o Jaime vai fazer Para montar esse time Para essa partida Seria a mais importante Do Flamengo no ano É Lembrando que Na quinta-feira Esses dois jogos que vão acontecer São na quarta E na quinta-feira O Atlético Mineiro Enfrentará o Zamora Bom, muito obrigada Pela participação de vocês E fica por aqui Mais um TVLar de Esporte Que é esse jogo é um T-F-L-S-C-A-L-E-R-O-A-T-S-G-A-L-E-J-A-S-T-I-S-E-N-C-A-T-E-O-O-S-E-S-C-A-T-A-S-E-S-A-T-G-A-S-A-T-L-E-S-A-T-E-A-T-A-S-E-S-A-T-A-G-A-S-A-T-E-O-S-A-T-E-S-A-T-E-S-A-T-E-S-A-T-A-T-E-S-A-T-A-T-E-S-A-T-A-T-A-T-E-A-T-A-T-A-T